e aí galera beleza galera eu já coloquei um lado aqui ó como a galera pode ver aí eu tinha feito uma prensa aí uma prensazinha bem manualmente eu vou tá pôr nesse outro lado tá pôr esse lado aqui vai ser mais simples como aqui já tá aqui ó eu vou tá fazendo a prensa mas o mais vou ligar também para os parafusos e agora pode ver aí não dá para fazer o segmento vou tentar usar na apresenta novamente meu tá tirando aqui essa parte de baixo aqui e fazer esse segmento aqui ó e aí é isso aqui vai que vem vai puxar vai puxar aqui ó essa bucha entrar deixar guiado aqui um pouquinho aqui e aí e a presença é feita só fui você pode está usando uma chave dessa aqui normal em a vontade dela que ela já pega por adianti aqui é para você ver como é que ela fica aqui agora você pode usar no calço para iniciar a ter uma devagar um pouco aqui a bolsa vai entrar dentro aí é verdade que não tá puxando essa peça essa terra tá travada para fuso tá entrando e tá puxando para poder essa buchinha dá para dentro aí é uma forma mais plástica que eu vi eu tava sentando colocar nossas buchas aqui nesse aqui essa bandeja tentou tá acreditado velho e não tem cachorro caça com gato e a forma que pareça ela guia super bem não trabalhezinha na verdade claro evidente né não dá para coxa mas observando aqui ó observando aqui que já chegou aqui o pé aqui ó eu vou tá afrouxando novamente aí tá colocando mais calça legal eu vou afrouxando mais aqui ó e aí e aí eu sei mais aqui o espaço aqui agora tem esse outro calça aí eu vou ver se essa ponta aqui tem esse pau que dá certo aqui Aqui não importa a ferramenta que você usa, dando certo, já que é o suficiente. Agora é só continuar. Vou colocar um pouquinho o serviço feito, as buchas no lugar, e vou estar fazendo um assentamento aí. O mais difícil é isso que eu estou fazendo aqui, para montar lá, é uma coisa muito simples. É evidente que a gente não tem ferramenta, dá uma dificuldade. Galera, eu quero estar deixando essa dica para a galera aí. Deixa eu só apertar aqui, vou mostrar para vocês como é que ficou aqui. Isso aqui vocês podem estar fazendo aí, está no meio do mato mesmo. Tem esses agentes aí, aí galera, chegou de novo a bucho, tem que tornar e afrouxar novamente para colocar. Só que agora, galera, não vai precisar, né? Como é que agora já pega, já dá para forcar a força aqui, a forca aqui, ó. Olha aí, ó. Tá vendo? Aqui agora, não precisa mais, você vai precisar, só desse aqui galera, é para travar aqui, ó. É para fazer de conta que está lá, sentado lá na peça lá, que agora é só coxar aqui agora. Agora cabe chegar aí o restante aí, ó. Aqui no caso desse lado aqui, eu estou até colocando o lado errado aí galera. E agora é só a coxoneira, cabe chegar aí, ó. Pronto galera. Aí, ó. Quem gostou da joinha, fica essa dica aí, inscreve no canal aí galera.